Três anos atrás, nós resolvemos nos desafiar. Fazer diferente. Criar um novo jeito de pensar o saneamento. Mais inteligente, mais eficiente, mais próximo, mais humano. E desde então, dia após dia, nos orgulhamos de cada gota do nosso esforço. Hoje, somos 1.500 colaboradores comprometidos a melhorar a vida de mais de 6 milhões de clientes por todo o Brasil. Porque nascemos para transformar. Nós tratamos a água, mas não seguimos o forço. E cada conquista nos motiva a seguir em frente. Nós estamos prontos para crescer e ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Igua Saneamento. Três anos. Cuidar da água é o nosso jeito de cuidar de você.